E aí galera, aqui fala o Calma aí galera Eu fui daqui pra falar um vídeo pra vocês que eu prometi pra vocês que eu ia mostrar o que eu fiz Galera, eu fiz, é... Eu vou colar minha foto ainda, aí eu escrevi algumas coisas e eu praticamente já terminei, né galera O meu livro, do diário de um banana, né, então ó Algumas historinhas e eu ainda vou escrever a minha história, né Bom galera, olha, eu fiz bastante coisa, né, ó No banheiro, né, o negócio que eu escrevi Deixa eu ver galera, ó Esquentistas... Esquentistas satiscais Vou doido, Murphy Então cuidado Fui doido É galera, eu fui tentar fazer uma inspiração aí, né E tem bastante coisa, né Umas coisas bem legais Galera Então esse daqui é o meu diário de banana Faça você mesmo Então galera, eu sou o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já deixa seu like se você gostou do vídeo E tchau 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 Tchau